A leitura é que conseguiu fazer, ainda sem ter visto o rosto do... Ah, eu ia muito divertida, até ia muito animada e estava contente para ver os meus amigos, mas quando vi o Ricardo de Costas, pronto, não era aquilo que eu desejaria, mas também nós não podemos, a partir da dizer logo não, não é? Mas achei o fato que não se adequaria, para mim, acho que preferia ter visto um fato de uma outra cor, mais para o azul ou mais para o cinto. Uma coisa mais clássica. Mais clássica, um homem mais alto. Isso é muito importante, já percebi. Não, depois cheguei ao pé do Ricardo e ele estava muito sorridente e muito receptivo, e tem sentido, pelo menos no momento do casamento aparentou ter sentido humor, nós brincámos um bocadinho, se bem que houve logo ali o olhar dele, não sei como é que é de explicar isto, eu não gostei muito do olhar, porque o olhar foi com um olhar assim... Olha, às vezes isto é quando se olha e nós estamos numa peixaria ou no talho, olhamos para uma peça que deve ser saborosa, foi um olhar que... Eu estava a esperar de um olhar assim mais carinhoso ou... Portanto, o olhar que ele lia-se a si foi um bocadinho de quem está a avaliar... Foi um olhar assim com desejo, um tipo de olhar que eu não gosto desse olhar nos homens. E aí não gostei muito, mas, portanto, tenho que dar o benefício da dúvida, porque eu não conheço e posso estar a fazer a leitura errada, não é? Os meus amigos gostaram muito dele porque acho que tiveram a falar sobre mim e o Ricardo disse os interesses que tinha e os interesses eram comuns. E então os meus amigos acharam que... Por que calhar até... Acharam que realmente o aspecto físico poderia não ser aquilo que eu estava à espera, mas como tinha os meus amigos, tinha interesses comuns que poderia dar resultado. Foi o que eles acharam. Mas houve, entretanto, foi-se criando ali uma espécie de pequenos nós, não é? Que depois não se desataram, não é? Que a questão... Ele queria dar um beijinho e não havia beijinho ou... Sim, pronto. Para mim é impensável não conhecer uma pessoa e dar um beijo na boca. E para mim também é impensável conversas de sexo, assim, logo... Houve logo alusões a isso, foi? Houve, houve. Quando íamos tirar fotografias, em que o Ricardo, isso está gravado, em que diz que o sexo já não é a mesma coisa, mas ainda temos muito para usufruir. Ah, foi? Foi, foi. Isso está gravado. E eu aí fiquei... Estávamos a tirar fotografias, fiquei... Que nem tive resposta. Ele falou que nada. Ele falou que nada.